A nossa viagem pelo caminho da fé começa na cidade de Tambaú, um grande centro religioso no país, conhecido pela obra de Padre Donizete. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Padre Donizete Tambares de Lima exerceu seu sacerdócio na cidade de Tambaú a partir dos anos 30. E sua fé, devoção e determinação em ajudar os mais carentes transformou o município num ponto de referência religioso que perdura até os dias de hoje. Milhares de pessoas de todas as partes do país se dirigiam a Tambaú para receber as orações de Padre Donizete, que realizava uma grande obra social e espiritual, proporcionando aos fiéis, a livre de seus sofrimentos, em alguns casos, verdadeiros milagres de recuperação física e psicológica. A cidade, que na época tinha perto de 8 mil habitantes, chegou a receber mais de 200 mil pessoas em um único dia. pessoas que buscavam um alívio para a sua dor. Hoje a cidade tem 25 mil habitantes e ainda recebe a visita de milhares de fiéis em busca de uma cura ou um milagre. Os pertences e objetos do Padre Donizete, falecido em 1961. Além das moletas, óculos, garrafas de bebida deixadas por pessoas que largaram o alcoolismo ou foram curadas de alguma doença, estão em exposição permanente naquela que foi a casa paroquial onde viveu o Padre, local onde ele atendia os seus fiéis. relatos, testemunhos, confirmações da fé e da força da oração que mantém viva a história deste Padre Mineiro levam todo o final de semana a Tembraú, centenas de fiéis em busca de uma graça. A cidade é o ponto inicial da nossa jornada no caminho da fé. Caminhos de peregrinação existem em várias partes do mundo. Em Portugal, o caminho de Nossa Senhora de Fátima. Na França, o caminho de Lourdes. E o mais famoso deles, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Aqui no Brasil surgiu há algum tempo o caminho da fé, que parte aqui da cidade de Tambão, no estado de São Paulo, corta o estado de Minas Gerais, atravessa a Serra da Montiqueira e numa caminhada de 400 quilômetros chega a cidade de Aparecida. Mas a grande pergunta é, o que leva uma pessoa à prática de um caminho de peregrinação, um caminho religioso? O que é que ele espera encontrar nessa caminhada? Porque o caminho não é milagreiro, não promove magias, nem transforma a vida das pessoas. Nós vamos fazer esse caminho até Aparecida, o Padre Adinaldo vai estar conosco e vai tentar nos responder a essa pergunta. O que é, o que proporciona, qual é o grande motivo que leva as pessoas à prática de um caminho de peregrinação? Nós vivemos hoje no mundo, muito agitados, com muitos problemas. As pessoas hoje correm para lá, correm para cá e muitas vezes não param para olhar dentro de si, para encontrar-se com si próprio, para descobrir a sua própria identidade. Uma peregrinação, ela possibilita isso. A pessoa sai de sua casa, deixa a sua família, deixa o seu trabalho, as suas preocupações, uma mochila nas costas, um cajado na mão, sai despreocupado, fazendo uma viagem, que não é tanto uma viagem por uma estrada material, mas uma viagem dentro da sua própria vida, se encontrando, se conhecendo, descobrindo ainda mais quais são as suas virtudes, as suas qualidades, e, sobretudo, descobrindo quais são os seus problemas, os seus desafios, enfrentando, tendo coragem para superar esses obstáculos no amadurecimento. Amadurecimento pessoal, amadurecimento também na sua espiritualidade, no contato com a natureza, no contato com a si próprio, com tudo aquilo que esse caminho da fé proporciona ao longo desses mais de 400 quilômetros. Para o presidente da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, Cláudio Lima, a extensão do caminho até Tambaú não é um ponto final. O percócio deve se estender a outras cidades do país. Quando esse caminho para a passar, ganhar alguns quilômetros a mais em direção a outras cidades, certamente as pessoas irão priorizar a saída por outras cidades, passando por Tambaú, o que vai agregar valores para a cidade de Tambaú. Assim como acontece lá na Espanha, muita gente que começa o caminho até na França, em São Jean-Pierre de Pau, que eles supõem ser a cidade mais distante do caminho. É onde se emite a primeira credencial, digamos assim. Como Tambaú está longe nessa condição, Tambaú representa para nós aquilo que São Jean representa para o Caminho de Santiago. Para iniciar a caminhada, é preciso se cadastrar na Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que mantém um escritório aberto todos os dias na cidade. A credencial é a comprovação que o peregrino fez toda a caminhada. Ela deve ser caribrada nas pousadas que existem ao longo do percurso. Credencial prazo o cajado na mala e levar aqui Nossa Senhora para acompanhar a gente nesse trajeto. Que ela ilumina o nosso caminho e a nossa peregrinação, né, padre? É verdade que Nossa Senhora nos proteja aí ao longo desse projeto, que nós possamos crescer muito andando aí pelo caminho da fé. Mochila nas costas, cajado na mão, vamos, eu e o padre Guinaldo, iniciar nossa aventura rumo ao santuário de Aparecida. Alô, no caminho, certas como resta aqui, vamos indicar qual é a direção a ser seguida até Aparecida. Passando agora por esse portal chamado Portal do Caminho da Fé, nós vamos agora entrar numa estrada de terra e logo na sequência vamos já iniciar a nossa caminhada na trilha, já em contato com a natureza. Nossa caminhada sai da área urbana de Tambaú e entra na zona rural. Nesse primeiro trecho, saindo dos centros populazos, a sensação é de ansiedade e um pouco de medo até. Começa o esforço físico. A companhia é o cajado. Em nossa referência, há setas indicativas que estão bem localizadas ao longo do caminho. Depois de alguns quilômetros de caminhada, a natureza começa a nos surpreender. O cansaço ficou lá atrás. A hora agora é de contemplar essa beleza. Diante da grandeza da natureza, nos sentimos pequenos, contemplando todo esse vale. Durante a caminhada, encontramos pequenas pousadas, pouco altas de parada para beber uma água, refrescar e descansar a sombra de árvores frondosas, como sebir pirunas, bangueiras e ímpias. A casa grande da fazenda Campo Alegre revela em sua arquitetura parte da história da região, que foi palco do período áureo do café no século XIX. A região foi colonizada a partir de 1814, e de lá partia, de trem, pela Companhia Longiana, toda a produção cafereira com destino ao Porto de Santos. O peregrino se confunde com o próprio caminho. Em certos momentos, ele faz parte da trilha, se funde com a natureza e com o caminho. Não é dono da trilha, e sim parte dela. Pertence à terra, ao mesmo tempo em que seus passos a deixam para trás. O peregrino é a terra, mas é também sinônimo do desterro. Chegamos agora ao santuário de Nossa Senhora do Desterro, aqui na cidade de Casa Branca. Padre Aguinaldo vai contar um pouquinho para a gente sobre essa devoção. Nossa Senhora do Desterro marca a perseguição do rei Herodes, a Sagrada Família. Quando o menino Jesus nasceu, o rei Herodes ficou sabendo que o novo rei de Israel havia vindo ao mundo. Então, ele fez, se todas as crianças que haviam nascido naquele período na Terra Santa fossem mortes. O anjo apareceu em sonho a São José e disse para ele, José, pegue Maria, pegue o menino Jesus e funjam para o Egito, porque Herodes vai matar o menino Jesus. José acordou de manhã, pegou um burrinho, pegou o menino Jesus e Maria e fugiu para o Egito, ficando lá durante três anos até a morte de Herodes. Essa devoção de Nossa Senhora do Desterro é muito forte nessa região aqui do estado de São Paulo. O santuário foi construído por um coronel que sofreu, juntamente com sua família, um momento de perseguição em Ribeirão Preto, cidade em que ele vinha. Ele teve a ideia, tendo essa devoção à Nossa Senhora do Desterro, que é a fuga do Egito, ele buscou, buscando a libertação dessa situação, para fazer essa capela em devoção à Nossa Senhora do Desterro, buscando a libertação daquele sofrimento que ele vivia. O reitor de que gale do santuário recebe pessoalmente os peregrinos que passam por aqui. Para nós é uma alegria, podemos acolhê-los, principalmente por ser o primeiro trecho, um momento de cansaço, um momento, muitas vezes, de buscar um apoio, uma esperança. E o santuário se torne, de verdade, um momento importante para se refazer os seus propostos, as suas forças, de fazer esse primeiro contato na sua espiritualidade e também com a nossa comunidade, para a alegria poder receber a cara peregrina aqui no nosso santuário. O peregrino não deve deixar de visitar também a Igreja Matriz de Casa Branca Nossa Senhora das Duras, paróquia de nosso companheiro de viagem, o Padre Aguinaldo. A igreja é um dos cartões postais da cidade. A caminhada não é fácil mesmo para os peregrinos mais experientes. Às vezes, o percurso se estende até o início da noite. Em São Roque da Sartura, ainda no primeiro trecho da viagem, encontramos a Dona Cida, dona de uma pequena pausada improvisada no sítio da família. A recepção é bastante calorosa. A recepção é bastante calorosa. Conta para mim um pouquinho. Chega super cansado, mas chega alegre, porque eles gostam demais desse caminho. Eles acham que esse caminho é o mais bonito que tem. De um ver, já é que em São Roque da Pertura, é que eles mais gostam. Eles acham lindo. Então, chega super cansado, mas chega super feliz. Nos primeiros dias da caminhada, você não tem noção de quanto tempo falta para chegar ao destino. Observa o horizonte, o pôr do sol. A gente pensa na vida e lembra que todo dia o sol nasce e depois vai embora. Amanhã, estará aqui outra vez. Assim é a vida também. Um dia você está aqui, o mundo não sabe onde vai estar. O importante é deixar um bom exemplo, boas lembranças e levar com você a certeza de que está no caminho certo. O caminho da fé faz a gente pensar nessas coisas.